E aí pessoal, beleza? Rimas Logaday aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. E deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Logaday. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. E deixe nos comentários mais batalhas, sugestão de batalhas para eu reagir aqui junto com vocês. Separei algumas batalhas, então bora lá assistir. O que é isso? Se você abrir a boca, vai sair mainstream, mainstream, mainstream. Bala, bala. Gang, gang. Essa bola é massa. Bravo, bravo, bravo. A buceta dela na minha boca. É quarto, então relaxa. Você tá ligado que o Mike te esculacha. Ele chega e se aprofunda. Você rima assim, você tá com uma pulga na sua bunda. Bravo, 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 bravo. Quando o assunto é oachi, o Mike se empolga. Bala, bana. Ouça! Um batalhete insano, mano. Se eu der um chute e lutar com o Dorosh ou uns corpos, tá bom, que ele não trofia mais. Bravo, bravo. Você quer falar do Dante, mas você nunca ganhou. Retardado, do nada fala. Ah, meu Deus, ele tá com vontade de cagar. Bravo, 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 tá bom, mano? Eu tô improvisando, eu tava com vontade de cagar, caguei. Olha a minha boca, que rimando... O que é isso? 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 O que é que eu vou fazer, você vai responder Sim, eu sou magrão E você vai pro céu Bota pra sua casa, o satisfação é que eu erro Eu tô cansado Toda a mão é um MC com um MC forçado Usa o meu bordão Então eu vou te falar Inventa um pra eu jogar na sua cara Que eu cansei de usar Eu já sei Só que ele não se grita O meu bordão É salvar a vida Eu faço isso em todas as ruas Salvo das vidas aprendi retirando a sua Retirando a minha A minha tá aqui, debatendo até o final Porque eu sou MC Sem maldade, pai, nessa você foi infeliz Você é MC Nutella sim, faz o que eu já fiz Boa, brabo, brabo Então rapaziada Essas foram as melhores rimas Os melhores fatalities no beat Espero que tenha gostado de verdade Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like e deixa nos comentários Top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta De assistir aqui no canal Irmã Slogar E agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho E deixe nos comentários Qual batalha você mais gostou De assistir aqui nesse vídeo Espero que você entenda de verdade O YouTube mudou as regras Então tenho que mostrar o rosto Fazer reações Espero que você entenda de verdade E agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Tamo junto Atais, falou Tchau 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 Tchau